Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês três tipos de molho de tomate vegano. O primeiro tipo que vocês vão ver é o tipo básico, que eu fiz um tipo bem basiquinho, que é para poder depois vocês fazerem os outros dois molhos. Vocês vão ver que é muito fácil e só muda os outros dois molhos, na verdade, só muda um único ingrediente, mas faz toda a diferença. Então vejam agora como fazer esses três molhos veganos deliciosos. Para fazer o molho de tomate vegano, vamos precisar de oito tomates bem maduros, dois dentes de alho esmagados, uma cebola média, quatro colheres de sopa de azeite de oliva, uma pimenta dedo de moça picada, cinco folhas de manjericão ou outra erva aromática de sua preferência, sal a gosto. Bata no liquidificador os tomates com a cebola até obter uma mistura homogênea. Em seguida, refogue o alho esmagado no azeite de oliva. Quando o alho estiver dourado, acrescente a polpa de tomate, o sal. Quando o molho começar a ferver, acrescente o manjericão ou a erva de sua preferência. Está pronto o molho básico de tomate vegano. Para fazer o molho de tomate com cenoura, vamos precisar de quatro xícaras de molho de tomate, uma cenoura cortada em tiras, meia cebola média, cinco folhas de manjericão ou outra erva aromática de sua preferência. Coloque o molho em uma panela. Faça alguns cortes na cebola antes de adicioná-la ao molho. Em seguida, acrescente a cenoura e a metade da cebola. Quando a cenoura estiver cozida, retire a cebola. Está pronto! Em seguida, adicione o molho sobre uma massa de sua preferência. Para fazer o molho de tomate com azeitonas, vamos precisar de quatro xícaras de molho de tomate, 200 gramas de azeitonas. Coloque em uma panela o molho de tomates e acrescente as azeitonas. Quando o molho começar a ferver, está pronto! Em seguida, adicione o molho sobre uma massa de sua preferência. E vamos lá. Bom, eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês sobre esse molho, tá? A primeira coisa é que temperei esse molho com manjericão, porque eu gosto muito de molho com manjericão. Uma outra opção que eu adoro e que é muito usada na Itália é com salsa. Com salsa fica delicioso também. Então faça teste, use outras ervas também aromáticas de sua preferência. Mas eu fiz com manjericão porque o meu preferido, em segundo lugar é salsa. Eu adoro molho com salsa, que eu aprendi na Itália, porque lá na Itália, eu morei na Itália, em Firenze. E lá eles usavam muito o molho de tomate, eles gostavam muito de colocar a salsa. Era o que eu mais via, assim, colocando. Eu morei em um apartamento com quatro moças do sul da Itália. E era muito legal porque eu aprendi o molho que elas faziam. Aquela receita da cenoura que vocês viram aqui, que eu ensinei, essa receita é de uma brasileira que eu aprendi quando eu estava em Roma, na casa dela. Ela se chama Sida. E ela me ensinou essa receita maravilhosa. E ela faz com aquela cenoura em tirinhas, né? Vocês viram ali a cenoura bem grandinha, bem compridinha. Eu acho o visual lindo e acho muito gostoso. A cebola, eu parti em vários pedaços, mas Sida nem fazia isso. Ela cortava metade da cebola e colocava no centro, como eu botei. E o suco da cenoura ia passando para o molho. Eu corto, dou uns cortes, porque eu acho que sai mais suco ainda, tá? Mas aí fica por sua conta. A cenoura, as italianas que moravam num apartamento comigo, elas não faziam daquela forma com a cenoura grande. Você pode fazer picadinha. Elas também não colocavam a cebola no meio, como Sida fazia. Elas faziam da seguinte forma. Elas pegavam, tipo, meia xícara de azeite de oliva, colocavam em uma frigideira, junto com, vamos dizer assim, meia cebola picadinha, com uma cenoura, toda picadinha também a cenoura, toda cortadinha em cubinhos, bem picadinha. E deixava, primeiro refogava no azeite de oliva a cenoura com a cebola picadinha, tudo picadinho. Depois eu colocava o molho e deixava lá cozinhando. Quando cozinhava a cenoura, tava pronta, botava sal a gosto e aí acrescentava salsa. Geralmente elas acrescentavam salsa. Nunca vi botando manjericão. Já o molho de azeitonas. Você pode usar com azeitonas verdes ou, se você odeia, azeitona nem passa. Porque o sabor fica bem marcante, tá? Fica o gostinho delicioso de azeitonas pretas, que eu gosto mais porque eu acho a azeitona preta mais adocicada, com o saborzinho do molho. Vocês viram também que eu mostrei como que eu monto o meu prato. Eu acho que pra gente que é vegano, ficar comendo só uma macarronada, sim, aquele molho vocês podem fazer com macarronada, com fetutini, com aquela borboletinha, que aqui a gente chama de gravata, mas na verdade em italiano é farfalle ou farfalla, eu acho que é farfalle, que são borboletas. Lá eles chamam de farfalle. São aquela massa tipo uma borboletinha. Então vocês podem fazer com a massa que vocês quiserem esses molhos, tá? Ficou uma delícia com todos, porque eu já provei com vários. Mas eu fiz com fetutini, que é o que eu mais gosto. Eu gosto da farfalle e do fetutini, que é o que eu mais gosto. Mas usem com a massa que vocês quiserem. Agora a minha sugestão, eu mostrei lá o prato, né? Eu mostrei uma foto do prato, do meu prato montado. Eu acompanhei com as almôndegas de arroz integral. Você pode acompanhar com almôndegas de grão de bico, pode acompanhar com verduras, pode depois comer um prato de salada separado, como os italianos fazem. Eu te aconselho a comer alguma coisa mais nutritiva depois. Porque aquilo ali, vamos combinar, que é só massa pura, né? Então a gente que é vegana, é interessante a gente sempre acrescentar alguma coisa. Mas se você quiser comer só a massa, coma. Depois você come uma fruta, né? Mais tarde, você come uma fruta pra compensar, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.